O que é que pensa a importância para o país num evento deste aqui em Portugal? Bom, talvez explicar porque é que a CETA está num evento destes. Nós estamos aqui porque nós temos, o Governo Português lançou um orçamento participativo a nível nacional, onde uma das áreas é a agricultura, precisamente. E, portanto, o que nós, no fundo, queremos é promover a maior mobilização das pessoas que têm boas ideias nos negócios do agroindustrial ou da agricultura para poder apresentar ideias ao orçamento participativo. E, portanto, um evento como este, com a importância que tem aqui em Lisboa e para o país e pelo facto de reunir a comunidade da CPLP com também muitos dos produtos aqui das nossas regiões de Portugal é, evidentemente, um encontro muito importante porque junta pessoas, junta ideias de negócio e porque permite pôr produtos de zonas diferentes do mundo, da comunidade CPLP e de Portugal, aqui no mesmo local, para as pessoas também poderem conhecer, apreciar, provar, etc. É também uma boa oportunidade de nós mostrarmos ao mundo do bom que se faz em Portugal. Certo, sem dúvida. Ou seja, nós em Portugal e nós comunidade da CPLP, eu acho que há esta dupla dimensão que é importante, que é a dimensão que lá dentro se falava, que é a dimensão de que há aqui uma comunidade que nesta área, nesta área da agricultura, do agroindustrial, que se deve juntar, que se deve unir em torno de podermos, no fundo, também mostrar ao mundo o que é que é capaz. E aí Portugal ocupa naturalmente um papel muito importante e por isso também é muito relevante o que aconteça aqui em Lisboa este evento. A agricultura é sem dúvida uma aposta do governo. Sim, aí terá que falar com o senhor ministro da Agricultura, eu não posso falar em nome da agricultura, mas sim, a agricultura é claramente, o agroindustrial é uma aposta e também por isso, já agora deixo-me só realçar outra vez, por isso é que também colocámos neste ano zero do orçamento participativo que está inscrito no orçamento de Estado para 2017, a área da agricultura, porque uma das dinâmicas que hoje em dia emerge bastante em Portugal e não só, é precisamente de jovens que surgem para a agricultura, não só muitas vezes reinventando técnicas e se quiser negócios, enfim, que já têm lastro em Portugal, mas também inventando novos produtos, inventando novos negócios, imaginando o que é que se pode fazer nesta área e isso em Portugal hoje em dia é uma área que está com muita força e que é muito importante porque é isso que assegura o futuro e que vai certamente também permitir que a agricultura continue a crescer.